Bem-vinda ao 28º dia de cuidados consigo mesma. Hoje vou te falar sobre uma técnica extremamente simples, mas muito poderosa e que todas as pessoas deveriam usá-la todos os dias e não ocupa muito tempo e nem espaço. Em compensação, esta técnica tem o poder de trazer para você uma visão mais otimista do mundo, de conectar você com as pessoas, de melhorar os relacionamentos em todos os níveis, seja os relacionamentos íntimos, profissionais, enfim, ela ilumina a você e a todos à sua volta. O que eu estou falando? Sobre o poder do riso. Todos os dias tire um tempo para você sorrir. Eu gosto de sorrir o tempo todo, dá para ver pelos meus vídeos que eu falo rindo, né? Só o fato de você fazer esse leve sorriso no seu rosto já libera a química da alegria, da felicidade e o seu corpo começa a vibrar numa frequência energética muito mais alta. Basta ver a escala das emoções. A alegria, ela está numa escala altíssima, somente um pouquinho abaixo da iluminação. A Margot Anand, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte, onde está a sua alegria? Siga a sua alegria se você quiser ter uma vida de felicidade e atingir a iluminação. E uma das formas da gente se manter com essa vibração energética alta é através do riso. Quando você sorrir, quando você dá risada, você transmite isso para todas as pessoas à sua volta. E é muito bom conviver com pessoas que estão sempre sorrindo, você não acha? Se você está com dificuldade de sorrir, falando assim, puxa vida, eu estou muito triste, estou numa fase que eu não estou conseguindo sorrir, coloca um filme no YouTube. Eu, pessoalmente, adoro o Charles Chaplin, aquela inocência dele. Mas se para você não tem graça assistir algo que não te faz sorrir, eu vou te dar uma técnica. Muito simples, mas já comprovada pelos neurocientistas. Pega uma caneta e coloca assim, na sua boca. O fato de você colocar uma caneta assim vai fazer uma careta parecida com um riso. E isso já é suficiente para o teu cérebro entender. Hum, ela está sorrindo. E começar a liberar a química do bom humor e da alegria. E isso pode mudar a sua vida, mudar os seus relacionamentos à sua volta. Então, a dica de hoje é essa. Use o poder do riso para iluminar a sua vida. Se você gostou dessa dica, clica em gostei, compartilha, deixa aqui o seu comentário. A gente se vê amanhã. Um beijo. Até mais.